Então vamos a Israel agora, nós vamos a Raifa pra conversar com o Humberto Spatz, que vive em Israel desde 2020, é isso Humberto? Boa tarde pra você por aí. Boa tarde, tudo bem? Eu fiz ali, mudei pra Israel em 2020, eu sou no meio do corona ainda. E como é que estão as coisas? Você tá mais... Mais próximo do Líbano, como é que estão as coisas aí na sua região, Humberto? Quais são? Então até agora a Raifa fica meio distante da borda do Líbano, então tá acontecendo, começou faz um ou dois dias, começou a acontecer movimentação no norte, mas próximo até o lago de Tibérias, né? E tá chegando alguma coisa lá. Ontem teve um alarme, mas foi o primeiro alarme da minha vida, mas soou sirene aqui em Raifa, mas depois chegaram a conclusão que foi um alarme falso, e se imaginava uma invasão por drone, mas que não ocorreu. Então assim, desde o começo, aqui em Raifa, na região norte, ela é a mais tranquila, uma das mais tranquilas de Israel no momento. Você tá sozinho por aí, Humberto? Ou você está com a sua família, você tá conseguindo trabalhar, sair às ruas normalmente? Ontem me parece que um míssil de longo alcance foi disparado lá da faixa de Gaza e tinha como destino essa região em que você está. Isso realmente aconteceu? O que você tem pra atualizar a gente? Então, o Hamas anunciou esse míssil, mas não chegou aqui, nem alarme foi ouvido sobre esse míssil. A gente até ouviu a notícia que eles anunciaram que tinha um míssil de longo alcance, que foi direcionado à Raifa, mas não chegou aqui. Eu trabalho no porto de Raifa, no porto chinês de Raifa, e o trabalho tá normal lá. Então não parou nenhum dia. O que acontece é que em Raifa, a maioria do comércio tá fechada, mas os supermercados e mercadinhos estão todos abertos, postos de gasolina, as pessoas estão saindo na rua, a menos o alarme de ontem, que o pessoal ficou em casa, hoje já é dia normal aqui, Israel recupera rápido. Se no dia seguinte tá todo mundo fazendo o que tem que fazer. Tem muita gente que tá operando remoto, né? Então voltou a operar remoto nas empresas, e eu trabalho presencial. Então hoje à noite eu tô indo lá de novo. E segurança, Humberto? Você notou muita diferença ou não? Então, aqui, ao contrário de 2021, que teve muita movimentação de moradores de Raifa, na época daquela guerra com o Hamas, não tá tendo. Tá bem, tá estranhamente até, mas tá super silencioso, super tranquilo. Algumas cidades do norte, a gente ouviu falar que estão... Tem muito cerco nas estradas, que eu não perdi muito, mas o pessoal tem comentado que a polícia está nas estradas e verificando carros e veículos. Mas aqui na cidade, você não vê praticamente nada militar aqui no meio de Raifa. Não sei se você tem tido oportunidade, por causa dessa situação de tensão por aí, Humberto, de conversar com muitos moradores, com vizinhos, com familiares. Até reforço a pergunta pra você, se você está sozinho aí, ou tem família, tem filhos, tem esposa, enfim. Quem está aí vivendo esse momento com você, porque a gente até trouxe a informação mais cedo, de que, obviamente, você disse que não está exatamente muito próximo da fronteira com o Líbano. Mas há uma alerta do governo israelense pra possibilidade de que alguns integrantes do Hezbollah façam até uma incursão por terra nessa região mais ao norte, fez uma orientação pra que as pessoas permaneçam em casa. Não sei se esse tipo de orientação chegou aí em Raifa. Chegou alguma coisa nesse sentido por aí? Então, primeiro, assim, eu vim sozinho pra Israel, minhas filhas moram no Brasil. Hoje eu moro aqui com a minha namorada, que uma vantagem desses apartamentos construídos depois de 2000, eles têm o quarto de proteção dentro do apartamento, então se houver qualquer alarme, eu buco o quarto, né? Não preciso descer, sair pra um banqueiro externo. Isso já ajudou, ajuda bastante, assim, a tranquilidade, porque se tiver um alarme, você está a dois metros do... Normalmente o alarme você tem, pra cada cidade do país, você tem um tempo de resposta. Então, em Tel Aviv, 15 a 30 segundos, aqui em Raifa é um minuto. Então, eu estou a 10 segundos do bunker, né? Do... se chama de mamado. O que a gente ouviu, assim, lá no norte, eles estão pedindo pra cidades até 5 quilômetros da fronteira. Nós estamos a mais de 40 quilômetros da fronteira, 5 quilômetros da fronteira. Tem que ficar em casa, não sair na rua. Então, é bem próximo da fronteira do Líbano. Já houve algumas tentativas de incursão pelo norte de terroristas lá, que foram, como se fala aqui, eliminados lá. Então, o exército está bem posicionado lá. Então, eles já se... dessa vez, eles estão preparados. Então, eles vão chegar tarde pra tentar entrar aqui. O exército está bem posicionado lá no norte, ó. Humberto, você conhece muita gente, muito reservista que está sendo chamado? Tem, o que a gente tem, assim, da comunidade brasileira aqui na região norte aqui, tem muitos filhos que estão nativos no exército. Minha namorada, o filho dela, ele é militar hoje, né? Ele é ativo do exército israelense, ele opera a parte de aviões, ele está mais, teoricamente, bem protegido. Ele não é de frente, né? Mas tem muitos pais de soldados, que alguns dias ficam um ou dois dias sem ter contato, mas normalmente está tendo contato, dizendo, tranquilizar as famílias lá. Então, tem, quer dizer, 20 famílias aqui, pelo menos, com filhos atuando no exército nesse momento. Agora, qual que é a sensação, Humberto? A gente está ressaltando aqui que o conflito chegou no sexto dia. Obviamente que imagino que tenha sido um susto gigantesco no último fim de semana. E até tenha demorado um pouco para vocês terem a dimensão do tamanho do problema, do conflito que está acontecendo, envolvendo o Hamas e também o governo de Israel. Vocês têm ficado com o passar dos dias, com essa contra-ofensiva de Israel, cada dia mais tranquilos? Ou a sensação é de que, a qualquer momento, o conflito pode piorar? Estamos muito longe de alcançar um acordo de paz? Qual que é a sensação de quem está aí em Israel em relação à evolução dessa guerra? Vocês acreditam que ela está caminhando para o fim ou ainda vai muito longe? Nossa, assim, quando ocorreu a falha, agora não é nem o momento de falar de falha, mas a falha do exército da segurança, que deixou acontecer de mais de 2 mil homens entrarem no país, e fizeram o que eles fizeram nas regiões próximas de onde eles entraram, foi realmente surpreendente, né? A importância do exército de prever o negócio desse. Mas a gente, aqui em Israel, a gente tem uma confiança muito forte no exército. Então, apesar desse erro que a gente acha que ocorreu em 50 anos atrás, 50 anos atrás, na guerra de Yom Kippur, e está ocorrendo de novo agora, e talvez a próxima ocorra daqui a 180 anos, né? Se você quiser. Então, a gente tem uma confiança muito grande. Então, a tranquilidade de que a proteção vai ser bem feita, e os cidadãos aqui de Israel voltarão a ficar tranquilos, eu acho que é grande. E eu acho que a guerra vai longe, na minha opinião, né? Eu acho que vai ter impulsão terrestre lá em Gaza, porque, como aconteceu com o Estado Islâmico, a necessidade de acabar, não é nem negociar, porque não tem negociação, o mundo inteiro já está vendo o tipo de ações que eles fazem, não existe negociação, né? Acho que não é alguém que se negocia, é alguém que tem que ser eliminado, como eu entendo. Eles não podem existir, assim, eles não protegem nem a própria população, tanto que eles criam os próprios refúgios deles dentro de casa de pessoas, dentro de escolas e tal. Então, quem faz esse tipo de ação é porque não está preocupado com a própria população deles. Então, eu acredito que o negócio ainda vai longe. Eu acredito que está preparando Gaza para fazer a impulsão por terra, e no sentido de eliminar toda a estrutura militar que eles têm em Gaza, de fabricação de foguetes e lançadores e tal, isso não pode deixar mais existir lá. Aí vai demorar, vai atrasar eles em 15 anos, pelo menos, para montar essa estrutura novamente. Humberto, conversando aí com as pessoas com as quais você convive, você acha que esse atentado do sábado gerou ou aumentou a sensação de união entre a população? Total, total. Como vocês acompanhavam na mídia, parecia o Brasil, né? Dividia grupos israelenses de um lado e de outro, brigando na rua até. Não chegou a ter morte, mas brigas feias, né? Da parte de política, direito e esquerda, reforma judicial, reforma judicial, estava... Eu acho que um dos motivos até que foi abandonada, entre aspas, a segurança, deixar um pouco de lado a segurança para brigar entre a gente. Mas acabou, quer dizer, nesse momento e nos próximos dois, três anos, tenho certeza que a união é muito grande, é muito grande. Tanto que foi criado agora o governo de... governo único, né? Com a oposição e quem está no governo agora, para tocar isso junto. Isso não tem... Acabaram as diferenças, pelo menos por um bom tempo, do povo de ex-raelense aqui. Bom, a gente conversou aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, com Humberto Spatz, brasileiro que vive em Raifa, Israel, e nos atualizou um pouco sobre a situação nessa região do país. Humberto, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente, boa sorte para você aí em Raifa, e nós voltamos a falar. Obrigado, um abraço para vocês, bom dia. Abraço.